Estamos de volta e eu já vou mostrar os meus acessórios de hoje da SA. Mostra aqui, olha o poder deste anel e deste brinco. Minha Nossa Senhora, eu estou passada com esse brinco, Jesus. Nova coleção da SA, viu meu amor? Então não perde tempo. Liga agora, dona Sandra, reserva aí o brinco que se ambientava porque eu adorei, o anel, enfim. 3, 2, 2, 1, 7, 3...